Vem com o Rubinho, vem Não quero nada sério e não faço mistério Eu sou do tipo que aproveita a vida mais de cedo Se pego, pego mesmo, se bebo, eu bebo mesmo E quando curto eu viro um mundo de pernas tuas Mas quando eu te vejo, eu sinto aquele desejo De te pegar de jeito, eu parto pra cima Ainda bem que você gosta toda vez que eu chego Vem! Te pego, te puxo, te agarro e te beijo Pego, te puxo, te agarro e te beijo Pego, puxo, te agarro e te beijo Pego, puxo, te agarro e te beijo Pego, vem Vem com o Rubinho, vem Não quero nada sério e não faço mistério Sou do tipo que aproveita a vida mais de cedo Se pego, pego mesmo, se bebo, eu bebo mesmo E quando curto eu viro um mundo de pernas tuas Mas quando eu te vejo, eu sinto aquele desejo Eu parto pra cima Ainda bem que você gosta toda vez que eu chego Vem dançar alguém Te pego, te puxo, te agarro e te beijo Pego, te puxo, te agarro e te beijo Pego, pa, 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 pego mesmo Vem com o Rubinho, vem Pego mesmo